Vou fazer um modão pra vocês aí, gente. Vamos lá, Miguel? Vamos lá! Me xinga e me olha só de cara feia, sinal que entre nós tudo vai ter fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer voltar agora ao seu passe livre. Você pode ir pra onde quiser, vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu que homem, pra mim não existe só você mulher.